Música Olá, há algumas décadas o atendimento a mulher restringia-se basicamente a gravidez e pós-parto. Uma das principais mudanças implementadas nos últimos anos foi a ampliação do conceito de saúde para essa parcela da população, levando em conta as especificidades do universo feminino. Esse é o assunto do NBR Entrevista e aqui no estúdio recebemos Esther Vilela, Coordenadora-Geral de Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde. Olá, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa mudança nesse olhar para as características das mulheres, foi uma mudança significativa e essencial e fundamental, enfim, necessária? Olha, a saúde das mulheres sempre foi marcada por lutas. A primeira conquista da saúde das mulheres foi a criação da área técnica da saúde da mulher e o lançamento do PAINSME, que é o Programa de Atenção Integral Saúde das Mulheres, em 86, muito impulsionado pelos movimentos feministas. Então, essa área do Ministério da Saúde, ela vem com um mote de que saúde da mulher não é só barriga e peito, que nós precisamos de que se olhe para a mulher de uma forma mais ampla, mais integral. Então, o PAINSME, ele vem com todas essas questões ligadas às singularidades da saúde das mulheres, nas suas diversas formas, das suas diversas faixas etárias. E, posteriormente, o PAINSME, ele se transforma em uma política. Então, é lançada a Política Nacional de Atenção Integral Saúde das Mulheres. E o foco sempre com essa questão da humanização, né? Sempre a questão do acesso, qualidade, autonomia, não discriminação, e respeito às singularidades das mulheres, das diversas mulheres que somos, nas suas diversas necessidades. Quando a gente fala saúde integral, a gente está abordando que aspectos? Primeiro que nós estamos abordando a questão da valorização da saúde das mulheres, né? E de todas as mulheres. Não só daquelas mulheres que desejam engravidar e ter filhos, como eram antigamente os antigos programas de saúde no Brasil. Então, pular do materno infantilismo para a integralidade da atenção à mulher foi uma grande conquista dos movimentos de mulheres. E isso quer dizer o quê? Direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, autonomia sobre seus corpos e sobre sua saúde. E, nesse sentido, nós temos toda a questão da saúde sexual e saúde reprodutiva, que hoje é um grande eixo de ação da Coordenação Geral de Saúde das Mulheres, a questão das violências contra as mulheres, principalmente a violência doméstica e a violência sexual, a questão das populações mais vulneráveis, a população LGBT, a população ribeirinha, a campo, floresta, águas, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, ciganas, todas as especificidades em relação à atenção a essas populações mais vulneráveis. Especialmente a população de mulheres negras. Nós sabemos que existem inequidades, existe a necessidade de olhar especialmente para essa população de mulheres. Bom, entre as metas do milênio da Organização das Nações Unidas, entre essas metas estava a redução da mortalidade infantil e também a redução da mortalidade materna. O Brasil passou bem nessas duas questões? Que avaliação a gente pode fazer? O Brasil se comprometeu com a redução da mortalidade materna e tem feito todos os esforços para alcançar os objetivos pactuados dos ODMs. Nesse sentido, eu quero dizer que a mortalidade materna é um grande desafio. Um desafio para todos os países que ainda têm índices altos de mortalidade materna. E nós sabemos que é um evento complexo a mortalidade materna, mas que com certeza a qualidade do cuidado influencia na redução das mortes maternas evitáveis. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, o governo federal, em pactuação com os estados e municípios, vem implantando a rede Cegonha, com a mudança do modelo de atenção ao parto e nascimento, com a redução da peregrinação da mulher atrás de um serviço para atendimento ao parto e principalmente com a mudança das práticas de cuidado. Humanizando o parto e nascimento, criando o centro de parto normal, com a entrada das enfermeiras obstétricas, com a garantia do acompanhante durante o parto. Ou seja, uma série de ações para aumentar a qualidade da assistência ao parto e nascimento e com isso contribuir com a redução da mortalidade materna. E se a mãe vai bem, consequentemente o bebê vai bem também? Claro. Nós sabemos que diminuímos muito a mortalidade infantil, mas o componente neonatal da mortalidade infantil, que é diretamente relacionado à qualidade da atenção ao parto e nascimento, ainda é um desafio. Ou seja, nós temos aí um desafio, que é mudar o modelo de atenção ao parto e nascimento no país, estamos fazendo isso e já temos grandes resultados nesse sentido, reduzir cesáreas desnecessárias e com isso reduzir mais ainda a mortalidade materna. Bom, como é que você vê essa questão da epidemia de cesarianas aqui no Brasil? Enfim, é possível a gente reverter esse quadro? E eu digo assim, dá o poder da mulher de decidir de que forma ela quer ter o seu filho? Exatamente. Isso hoje é um assunto que está em pauta. Nós sabemos que muitas vezes o modo como se atende o parto e nascimento, o momento do parto e nascimento, cuidado de uma forma, como podemos dizer hoje, inadequada, leva, empurra as mulheres para escolher a cesariana. Então, a cesariana, ela passa a ser uma rota de fuga das mulheres para fugir do atendimento do parto normal, que não respeita a intensidade desse momento e dessa vivência que é profunda, que é uma vivência da sexualidade da mulher, que é uma vivência que precisa, uma experiência que precisa de um olhar muito diferenciado pelo serviço de saúde. Como o modelo de atenção ao parto e nascimento no país é um modelo biomédico, centrado na intervenção, com muitas intervenções desnecessárias, que não respeita os direitos das mulheres e das crianças, não respeita as boas práticas, a cesariana virou uma rota de fuga para isso. Além disso, a cesariana também, ela se acomoda mais ao modo de financiamento, ao modo de gestão dos serviços de saúde. Tendo em vista o excesso de cesarianas e as consequências para a saúde da mulher e da criança, nós estamos investindo grandemente na mudança do modelo para que o parto normal seja desejado pelas mulheres e seja uma boa prática nos serviços de saúde. Bom, o Brasil está vivendo agora o problema com essa questão do vírus Zika, microcefalia, é mais um elemento novo para essa política da saúde da mulher. Como é que vocês estão avaliando esse período, cuidando dessas mulheres e dessas gestantes, dessas crianças que são fruto agora desse momento pelo qual o Brasil vive? Então, é um momento de muitas mudanças, né? Nós estamos ainda construindo conhecimento sobre a questão do vírus Zika e a associação com a microcefalia. É um momento de muito susto das pessoas. Nós temos feito toda uma discussão que é um momento principalmente de reforçar o direito das mulheres ao planejamento reprodutivo. Nós sabemos que em torno de 40% das mulheres no Brasil têm gravidezes não planejadas. Então, com essa questão toda atual, investir no acesso das mulheres à informação e aos métodos contraceptivos é um grande investimento do país. Então, precisamos reforçar isso e que, para que toda gravidez seja uma gravidez desejada. Se essa mulher, por um acaso, ela se contraiu o vírus, né? E pode ter algum problema com o seu bebê, nós temos que ter toda uma equipe multiprofissional para apoiá-la durante a gravidez e também depois, né? Com as consequências de um bebê aí com microcefalia. Sabemos que é um peso para uma mulher ter um bebê mal formado e que isso não é responsabilidade só dela. Então, toda uma rede de cuidados e de apoio deve ser fortalecida para que as mulheres não arquem sozinhas com a consequência dessa epidemia. Bom, vamos falar agora de câncer, né? Câncer de mama e câncer de colo de útero, né? São os tipos que mais matam as mulheres no Brasil, né? E aí, nesse caso, o diagnóstico precoce é fundamental para a gente reverter as estatísticas, né? Exatamente. O Ministério da Saúde fez várias ações no sentido de qualificar todo o atendimento ao câncer ginecológico, seja de colo, seja de mama. Nós fizemos o rastreamento dos mamógrafos, a qualificação da mamografia e também a qualificação do exame de prevenção do colo do útero, né? Então, nós sabemos que muitas lesões precursoras de câncer, elas podem ser tratadas de uma forma mais simples, não precisa ser em hospital, pode ser nos centros especializados. O Ministério da Saúde vem investindo na criação, na abertura desses centros, tanto de diagnóstico, de rastreamento, quanto também de tratamento das lesões precursoras. Lembrando aí da vacina do HPV, né? Para proteger aí as mulheres futuramente também do câncer de colo de útero. Bom, depois de fazer esse passeio aí, né, por essas atribuições da política de saúde da mulher, queria que você falasse a respeito dos desafios, né? Houve avanços, mas enfim, o que vocês estão esperando aí pela frente, o que vocês estão planejando, o que vocês estão prevendo aí para o futuro? O nosso desafio é principalmente para essa questão da atenção integral e dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Nós sabemos que a população LGBT, por exemplo, ela ainda tem restrições no acesso e também na qualidade do cuidado, né? Os nossos profissionais de saúde ainda são formados para atender mulheres heterossexuais. Então, levar a questão, né, de mulheres lésbicas, bissexuais e o atendimento que elas precisam, né, nos serviços de saúde, isso é um desafio. Nós estamos avançando, fizemos um guia de orientação para os profissionais de saúde, estamos fazendo vários debates para que isso seja um grande tema a ser discutido no serviço de saúde. O outro grande desafio é a questão da violência, né? A violência sexual, a violência doméstica, ela precisa sair da invisibilidade, nós precisamos ampliar os serviços de atenção às mulheres em situação de violência sexual, né, com todas as profilaxias, com a questão da pílula de emergência, para que, se ela não quiser, ela não engravide vítima de um estupro e que ela possa ser atendida com dignidade, com respeito, sem discriminação, sem ser revitimizada, né, ao passar por diversos serviços, ter que contar novamente sua história, ter que ser examinada novamente. Então, esse é um grande mote da saúde das mulheres, lembrando também da questão do abortamento, né, nós temos hoje ainda muito a conquistar em relação às mulheres que chegam nos serviços, né, em situação de abortamento e pela nossa política restritiva hoje em relação ao aborto, elas são vistas como, vamos dizer, como possíveis infratoras, né, e a questão do acesso ao aborto legal, né, que, apesar de ser uma lei, nós sabemos ainda que as mulheres têm o acesso restrito a esse direito de interromper uma gravidez quando assim a lei o determina. Muitos desafios, portanto. Muitos. Esther, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.